A PEPA E SUA FAMÍLIA Vocês podem começar quando eu buzinar. Assim. O Pedro largou antes da hora. Para, Pedro! A corrida ainda não começou. Me desculpa, Sr. Pig. Eu só estava mostrando que este é o som da buzina. Bora! Bora! Desculpa, Pedro, mas desta vez foi culpa minha. Na próxima vez que eu buzinar, vocês podem ir. De se podem ir? Acho que sim. Vai, vai, vai! Vai, vai, Peppa! Mas, papai, você nem começou a buzinar. O dele está na frente. Esperem por mim! Ganhei! Muito bem, Peppa! É, eu sei pedalar muito bem na descida. Está na hora dos amigos da Peppa irem para casa. Tchau, Peppa! Tchau! Nós também vamos para casa, Peppa. Mamãe, eu estou cansada. Pedalar tanto subindo e descendo deixou minhas pernas muito cansadas. Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta. Ela é muito boa. Está bem. Eu adoro o tandem. Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa. Ela é muito boa. A próxima corrida é a de revezamento. Cada criança tem que escolher um dos pais para competir. Peppa, me escolhe, me escolhe. Mas, papai, você não corre muito bem. Eu corria muito quando era um porquinho. Mas agora você tem uma panzona. Mas ainda consigo alcançar o chão. Quase. Está bem, papai. Mas você vai ter que correr bem depressa. As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida e depois entregar o bastão ao seu filho ou filho. Mamães e papais, preparar e já! Vamos, papai! O papai está na frente. Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai. Você foi muito bem. Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Oh! Miau! É! Corra, Peppa! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily. Viva! Papai! Eu ainda não ganhei nenhum prêmio. Não se preocupa, Peppa. Ainda temos mais uma prova. E a última prova de hoje é o cabo de guerra. Meninos contra meninas. Quando eu mandar, vocês têm que puxar a corda com toda força. As meninas vão ganhar. Não vão nada. Os meninos vão ganhar. Vamos lá? Preparar e já! Vamos lá, meninos! Vamos! Puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Eu estou puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo. O resultado foi empate. Os dois times venceram. Viva! São os meus amigos! Oba! Os amigos da Peppa chegaram. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Olá, pessoal! Feliz aniversário, Pedro! Venham, crianças! A festa vai começar! Viva! O papai vai fazer um show de mágica. Peppa, lembra o que vai dizer. Senhoras e senhores. Apresentando o fabuloso Senhor Mistério. Está bem, papai. Senhoras e senhores. O fabuloso Papai Mágico. Viva! O meu primeiro truque. Abracadabra! Uau! É a Teddy! Para o próximo truque, eu vou precisar de um ajudante da plateia. Eu! 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 Eu só preciso de um. Mocinha, levantou a mão primeiro. Pode dizer o seu nome à plateia? Eu sou a Suzy. Está bem, Suzy. Aqui tem três bolas. Uma vermelha, uma azul e uma amarela. Está bom. Você tem que escolher uma em segredo, enquanto eu fico de costas. Está bom. Já escolheu uma? Já. Abracadabra! Escolheu a amarela. Não. Abracadabra! A azul. Não. Abracadabra! A vermelha. É! A vermelha! Viva! Papai Mágico, Bobinho. Disse todas as três cores. Eu vi, Peppa. Não conte a ninguém. Vocês querem mais um truque? Sim, por favor. Fechem os olhos. Nada de espiar. Digam a palavra mágica. Abracadabra! Abracadabra! Abram os olhos. Viva! 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 Feliz aniversário de banana! Apaga as velas, Peppa. Viva! Feliz aniversário, Peppa! Obrigada, pessoal. Este é o melhor aniversário que eu já tive. Este é o nosso acampamento. Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças. Respiração ótima. Agora, vamos montar nossas barracas. A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas. Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca. Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe. Ah, desculpa, Suzy, mas eu já combinei de ficar com a Rebeca. Rebeca, você disse que ia ficar comigo. Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? É, com a Zoe. Está bem. Ótimo! Agora você pode ficar comigo. Está bem. Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira. Nós vamos pegar. Mas eu e o Pedro que queremos pegar. Aham. Todos vocês podem ir pegar. A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira. Que maravilha! Já é de noite. A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira. Crianças, vamos cantar uma canção. Sim! A canção Big Bang, por favor. Oh, eu não sei. Por favor, Madre Liga Zé, canta a canção Big Bang. Está bem. Vou cantar nesse tom uma linda canção. É Bing, é Bong, é Bing. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir. As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só para a menina grande. Oh, mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom. Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Juramos! Uau, um piano. Eu estou tendo aula. Olha. Brilha, brilha, estrelinha. Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Vocês têm que ficar quietas para o Papai Zebra poder dormir. Agora voltem para os seus sacos de dormir. Vamos fazer o que agora? Olha só, tem sempre um banquete nas festas do travesseiro. E é sempre meia-noite. Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas. Em segredo. Eu sei onde tem comida, mas não podemos fazer barulho. Oh, Suzy! Shhh, Peppa! Silêncio! A mamãe zebra acordou. Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo. Vamos sim! O que estão fazendo? Vamos acordar o Papai Zebra. A Peppa e o George vão para a escolinha. É o primeiro dia do George. George, está animado para ir à escolinha? Papai, será que o George não é muito pequeno para ir à minha escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa. Você e o Senhor Dinossauro farão companhia para ele. Dinossauro. Mas eu quero brincar com as crianças grandes. E não com o George, seu dinossauro. Puxa, a Peppa não quer que o George vá para a sua escolinha. Chegamos! Papai, tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem. Então, está bem. Ele pode vir. Tchau! A madame Gazela toma conta das crianças da escolinha. Olá! Esse é o meu irmãozinho, George. Olá, George! Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George. Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny. Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo. Dinossauro. Brilhante. Dinossauro. Dinossauro. Ah, mas que medo! Isso é brilhante! O George é meu irmãozinho. Ele é brilhante. A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho, George. A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia. Vão precisar de muita areia. As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo. Que castelo lindo! Viva! É hora de ir. Oh, onde é que está o barco? Olha só, vovó! Ah, não! O vovô está dormindo e o barco está indo embora. Nós temos que acordar o vovô. Gritem o mais alto possível. Acorda! 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 Ah, puxa! O vovô continua dormindo. O vovô está longe demais para ouvir. Estamos presos na Ilha do Pirata. Somos náufragos. Nós vamos passar cem anos aqui. Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens. E vamos ter que comer insetos e lesmas. Os pais chegaram para pegar as crianças. Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim. Bom, quer dizer... Eu esqueci uma coisa. Eu volto já. Olha! O vovô está voltando! Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos. Vovô levado. Pensamos que tinha esquecido de nós. Desculpe, vovó. Mas da próxima vez eu prometo não cair no sono. Tchau, Ilha do Pirata. Até logo. Adoro a Ilha do Pirata. Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa. Viva! É de manhã e o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa. Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa, mas hoje não tem carta para você. Quem será que está chegando aqui? Bonjour, eu sou a Delfine Asno. Eu vim aqui ver a Peppa. É a Delfine! Bonjour! Bonjour, Peppa. Estes são mamãe e papai e este é meu irmão de dia. Bonjour! Estes são minha mãe e meu pai e meu irmãozinho George. Olá! Dinossauro! Dragão! Fala, francês! Sr. Pig, eu sou muito bom no francês. Ah, por l'esport, j'adore l'équipe de fute de Paris. Quelle é votre équipe de fute preferée? Ah, sim. Delfine! Delfine! Nós podemos ir brincar de pular em poças de lama. A Delfine não entendeu o que a Peppa disse. J'adore chuter de neflaque de boue. A Peppa não entendeu o que a Delfine disse. Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai. Vamos, Peppa. J'adore chuter de neflaque de boue. Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delfine. Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama. Já adoro ficar pulando em poças de lama também. Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama. A Peppa e o George vão dar uma festa à fantasia. Todos os seus amigos foram convidados. A Peppa está fantasiada de princesa das fadas. E o George está fantasiado de dinossauro. Dinossauro! Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. A Suzy está com sua fantasia de enfermeira. Olá, Suzy. Olá, Sr. Pig. Que bom que a enfermeira chegou. Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. É de mentirinha. Muito bem. Ora, ora. Quem é esse daqui? Sou um pirata. Terra à vista. Miau. Sou uma bruxa. Eu vou te transformar num sapo. Miau. Eu sou um palhaço. Que graça. E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura. Fantástico. Entrem. Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Sou a princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza. Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Ah. Eu sou um palhaço. Faz uma graça. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Por que gosto? Dinossauro. Minha nossa, um dinossauro feroz. A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Miau. Olá, Peppa. Olá. Sou uma princesa das fadas. Sou uma bruxa. Miau. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Miau. Está fazendo um lindo dia. Todas as crianças estão no parquinho. O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro. O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard. Gangorra. Gangorra. A Suzy está no balanço. Sozinha. A Peppa está jogando mini-golf. Sozinha. Aqui está a Emily. Será que eu posso jogar? Sim. Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga. Então, você pode ser a minha melhor amiga. Mas a minha melhor amiga é a Candy. Miau. Zoe, olha só. Se você quiser, pode ser minha melhor amiga. Mas, Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Que bom. Vejo que voltaram a ser amigas. Não somos amigas. Nunca mais seremos amigas. Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes. Peppa, peça desculpa à Suzy. Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim. Só se ela pedir desculpa primeiro. Já sei. Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo. Está bem. Um, dois, três. Desculpa. Agora podem voltar a serem melhores amigas. Viva! Suzy, vamos jogar minigolfe. Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas. Sou a primeira. Agora é minha vez. Minha bola entrou no buraco. Então, eu ganhei. Mas foi a minha bola que empurrou. Eu ganhei. Você está inventando regras, Suzy. Você que está inventando regras. Eu ganhei. Não, foi eu. Vocês duas são iguaizinhas. E é por isso que a Suzy é a minha melhor amiga no mundo todo. E é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho. Aí estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Crianças, hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Pig. Peppa, junte-se aos seus amigos. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Crianças, vamos começar com um demi-plié. Demi-plié. Agora um salto. Petit GT. Com graça e beleza. Petit GT. Graça e beleza. Petit GT. Graça e beleza. A aula de balé é muito divertida. Levantem os braços. Imaginem que são lindos cisnes. Que barulho vocês acham que o cisne faz? Uau, uau. Mãe, miau. Mãe. 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 Gança e beleza. A Peppa adora dançar. Todos adoram dançar. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje nós vamos fazer uma cápsula do tempo. O que é uma cápsula do tempo? Uma cápsula do tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos. Como? Vamos colocar coisas especiais nessa caixa e depois vamos enterrá-la no jardim da escola. Ela vai crescer? Não, Suzy. A cápsula vai ficar lá durante muitos anos. Oh! E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista. Muito bem, Peppa. Música. Muito bem, Suzy. Brinquedo. Uma moeda. Selos. Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim. Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano. Madame Gazela, como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua. Música. E todos os meus amigos vão lá me visitar. E eu vou pilotar um foguete grande. Olá! Música. Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro. Digam alô ao futuro. Olá, o futuro. Você já deve estar morando na Lua agora. E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes. Maravilha. Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim. Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela. No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola. Mas que barulheira! Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem. Eu sou a primeira. Squeak, squeak. Isso foi bem alto. Agora é a vez da Zoe. Oh! Agora é a Suzy. Agora é o Danny. Isso foi muito alto. Minha vez! É minha vez! É. Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto. Emily, é a sua vez. Não sei se devo. Por favor, Emily. Tá bem. Vou tentar. Puxa vida, como isso foi alto. Uau! Vá de novo. Pela! A Emily não está mais tímida. Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é a minha brincadeira favorita. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. A Emily adora ficar pulando em poça de lama. Parece divertido. Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela. E vejo que fez vários amigos novos. Fiz! A Emily Elefante é minha amiga. E também é minha amiga. E minha! E minha! E minha! Emily, de quem você gosta mais? Hum... Eu gosto da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa. A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre. Prontinho, Suzy. Agora parece um tigre. Obrigada, Dona Coelha. Mãe! Uau! Gostei do seu rosto, Suzy. Você é uma gatinha? Não! Eu sou um tigre. Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim! Por favor! Posso ser um elefante? Puxa! Eu não sei fazer elefante. Eu posso fazer um tigre. Sim! Um tigre, por favor. Prontinho, Peppa. Agora você é um tigre. Eu sou um tigre. George, o que você quer ser? Dinossauro. Um dinossauro? Que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre. Eu sou um tigre. Eu também. Miau! Tigre não diz au-au. Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes. Miau! E eu sou uma gata. Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem. O tigre engatinha bem devagar. E depois... Ele pula! O tigre gosta de se limpar com a língua. E quando o tigre está feliz, então ele ronrona. Olá, crianças. Minha nossa! Vocês são todos tigres. E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito. E eu estou ensinando a eles.